Fala galera, Rodrigo de Magalhães, eu sou fotógrafo retocador e hoje eu tô aqui no Kaboom TV pra mostrar um produto da Wacom, a Cintiq 16. Se liga aí. Bom, eu tô aqui com a Cintiq 16, que eu vou apresentar pra vocês hoje. A primeira coisa que é muito legal é que quando você tira o monitor de dentro da embalagem, você tem já de cara um design bem minimalista, com pouca informação, com um único botão. Então isso facilita o usuário final. É legal a gente pensar que a gente tem uma resolução aí de tela, dentro de um monitor de 16 polegadas, uma resolução de 1920x1080. Então isso dá facilidade pra você trabalhar, te dá espaço pra trabalhar e isso é muito legal. Porque é uma coisa que, querendo ou não, faz diferença na hora do retoque de uma imagem e tal. Uma coisa que eu queria deixar clara é a seguinte, eu sou fotógrafo retocador de imagens. Mas esse monitor, ele não se destina só pra isso. Você pode usar pra arquitetura, pra ilustração, a galera de ilustração gosta muito desse monitor. Você pode usar pra desenvolvimento de games, a parte de design de games. Você pode utilizar pra fotografia, enfim. É bastante versátil e todas as possibilidades que você tem com o monitor e consegue, enfim, trabalhar naquilo que você já trabalha aí. Bom, outra coisa interessante do monitor, galera, é o custo-benefício. A relação custo-benefício que a gente tem com ele. Então assim, pra pessoa que tá começando, que tá iniciando uma ilustração, tá iniciando na área de arquitetura, que seja, ou até mesmo na fotografia, no retoque de imagens, ele vai muito bem, ele funciona muito bem. E também pra aquele cara que é mais avançado, que já trabalha num estúdio e precisa dessa agilidade, o monitor também funciona bem legal. Então a relação custo-benefício que o monitor apresenta é incrível. Pra você que tem medo de fazer uma transição, de sair de um mouse e fazer uma transição pra caneta, eu posso te garantir que com o monitor interativo isso é muito mais tranquilo. Até porque todo o processo vai estar na sua mão. Então assim, uma coisa que a gente tem no mouse, o mouse ele é binário, né? É um clique ou não clique. Na caneta a gente tem uma condição de níveis de pressão, e isso ajuda e muito no seu processo. Então ele fica muito mais intuitivo, muito mais orgânico. E você consegue ter controle de todo o processo. Bom, eu vou mostrar um pouco das funcionalidades da mesa e da caneta. Que na verdade a gente tem que entender que isso é um conjunto, é a mesa e a caneta juntos. Então quando a gente começa a trabalhar, no primeiro momento a gente assusta, justamente por conta dessa diferença com o mouse e do clique que eu acabei de dizer. Eu vou abrir um arquivo em branco aqui, só pra vocês terem uma ideia daquilo que eu tô falando. A caneta ela tem 8.192 níveis de pressão. O que isso significa na real? Significa que você tem 8.192 passos entre aquilo que é clique e aquilo que não é clique. Então quando a gente olha pro mouse, o mouse só tem ou tá clicado ou não está clicado. E a gente tem na caneta essa diferença de 8.192 níveis. Então eu vou mostrar um pouco do que isso realmente muda no nosso processo. Notem que eu tô com um pincel aqui no Photoshop, abri um arquivo em branco no Photoshop, só pra vocês entenderem isso. Eu tô com um pincel e uma cor ali em vermelho. E quando eu começo um clique, eu faço o clique, mas se eu fizer bem de levinho, eu faço um traço menor, ou eu posso fazer um traço que vai variar de menor pra maior. Eu posso isso ter uma coisa de ter um desenho muito mais orgânico, então isso fica muito mais a sua cara, muito mais personalizado, vamos dizer assim. Então essa é uma das grandes vantagens. E são 8.192 níveis. Então pra você conseguir fazer um clique, ou um traço bem leve, ou um traço mais pesado, isso vai fazer toda a diferença no seu processo de tratamento de imagem, no seu processo de ilustração. Isso, pra galera de ilustração é legal, porque a caneta ela consegue representar exatamente aquilo que é a sua identidade como ilustrador, né? O seu traço, propriamente dito. Então é uma coisa que acaba não tirando de você. Aquilo que você tá acostumado no papel, ou às vezes num tipo de lápis específico, você consegue representar isso direto no monitor com a caneta. É legal pensar que cada tipo de software vai dar pra você um recurso diferente. Eu tô falando aqui de Photoshop, que é a minha especialidade, e aí dentro das configurações do Photoshop, a gente tem, por exemplo, aqui, as possibilidades de Shape Dynamics, ou de, por exemplo, a parte de, que é onde eu quero mostrar pra vocês justamente a questão da inclinação da caneta. Porque a caneta, ela também tem essa questão. A galera que faz muita ilustração, principalmente por conta do desgaste do grafite, às vezes, ou a galera que tá acostumada a fazer Brush Pen, que são aquelas canetas que imitam pincel, A gente tem toda essa possibilidade de representação aqui no Photoshop também. Lógico que a gente só consegue isso por conta das funcionalidades da caneta e do monitor. Mas eu vou dar um exemplo pra vocês, que a gente pode, por exemplo, oscilar tamanho, oscilar diâmetro do pincel. A gente pode fazer com que, no caso aqui, né, eu tô usando a oscilação do diâmetro, e eu tô dizendo que eu quero isso a partir da pressão da caneta. Então, notem que o Photoshop, ele já tá pronto pra trabalhar com o monitor, já tá pronto pra trabalhar com todas as funcionalidades da caneta. E isso é muito legal. Uma outra coisa interessante é que eu tenho como pegar qualquer tipo de oscilação dessas do Photoshop e trabalhar na inclinação da caneta, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma questão de, sei lá, a própria transição aqui, trabalhar que seja na inclinação, eu também posso fazer. No momento que eu inclino e deixo reto, ele tem um traço. No momento que eu deito a caneta, ele vai ter outro traço. Então, isso é legal, porque eu vou ter oscilações diferentes de acordo com a posição da caneta. Uma coisa que me preocupa muito no monitor e que eu, assim, nos monitores da UACO, eu não tenho esse tipo de problema, é a questão de atraso ou de delay de um traço. Então, a gente que precisa dessa precisão, né, a galera que faz a ilustração, o pessoal que trabalha aí com retoque, propriamente dito, fazer um traço e ficar esperando que esse traço aconteça depois de um tempo é uma coisa que incomoda muito. E, assim, o monitor não traz esse atraso. É, assim, é no mesmo instante que eu faço o traço, a coisa acontece. Isso facilita muito e evita maiores problemas. Agora, lembrando que isso também está atrelado à configuração do seu computador, né? Então, você precisa de um computador que suporte essa condição. Para mostrar um pouco dessa funcionalidade da pressão da caneta em relação àquilo que a gente vai fazer, ao tamanho do traço, propriamente dito, eu quero mostrar um pouco disso no processo de retoque, que isso também é interessante. Então, eu estou com uma imagem aqui, ó, e no primeiro momento, quando a gente olha a imagem, a gente não vê muitos defeitos, né? Mas quando você começa a se aproximar, você começa a enxergar uma série de sujeirinhas, poeirinhas que ficaram ali na imagem. E, obviamente, nenhuma dessas imagens tem o mesmo tamanho. Então, a gente precisa pensar que a cada traço eu teria que abrir as configurações do pincel para ajustar o tamanho para poder resolver aquele problema daquela poeirinha. Então, notem que eu trabalho com o pincel, ele até está grande demais, eu vou diminuir um pouco. Eu trabalho com o pincel para fazer o retoque maior do que eu preciso e eu só vou trabalhando a pressão que eu faço na mão. Então, quando eu quero fazer um pedaço pequeno, então eu vou pegar a referência aqui, vou pegar a ferramenta certa, no caso. Peguei a referência, ó, eu quero fazer só esse pedacinho, eu faço bem de levinho. Se eu quero fazer uma área maior, eu vou apertar mais forte para conseguir com que ele pegue um espaço maior. Isso, no final das contas, parece algo, mas isso não faz tanta diferença. Cara, você não imagina que se eu tivesse que parar cada traço desse para ajustar o tamanho do pincel, eu demoraria quanto mais tempo, né? Então, olha o quanto isso facilita o meu processo. Quero mostrar um pouco das funcionalidades e das configurações da mesa. Então, primeira coisa, para quem usa Mac, por exemplo, e isso não interfere em nada, porque poderia ser qualquer sistema operacional, mas está aqui dentro das preferências do sistema, eu vou até voltar na tela inicial, ó, mesa gráfica Wacom, eu tenho aqui as configurações. Para quem já utilizou alguma mesa ou algum outro monitor, vai se identificar bastante, porque é exatamente as mesmas configurações, são exatamente as mesmas configurações utilizadas. Então, ele já entendeu aqui que eu estou trabalhando com o dispositivo Cintiq 16, que eu estou com a Grip Pen, e eu posso configurar isso e fazer da melhor forma possível. Eu até já configurei aqui do meu jeito, e isso é uma coisa legal, porque a gente consegue deixar isso salvo, inclusive na nuvem, eu posso acessar outro computador e baixar essas preferências. E aí, qualquer lugar que eu esteja, em qualquer mesa ou em qualquer monitor, eu só baixo essas configurações, só baixo essas preferências, e a mesa vai funcionar exatamente como funciona na minha casa, no meu estúdio, enfim. Mas o que eu quero mostrar um pouco para vocês é com relação a como a configuração é feita. No primeiro momento, aparece aqui para a gente qual é a ferramenta que a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com a mesa e com a caneta no primeiro momento, e aqui a gente tem o clique, que ele é, na verdade, não dá para a gente mudar, porque o clique tem que ser o clique mesmo, mas depois aqui eu tenho a possibilidade de que o botão, esse botão primário, a gente tem dois botões na caneta, o botão de baixo e o botão de cima. O botão de baixo, eu gosto de trabalhar com ele na configuração de deslocar e rolar. Deixa eu mostrar isso lá no Photoshop para vocês entenderem. Para eu, por exemplo, movimentar a minha tela aqui, o que eu utilizo é a barra de espaço para fazer isso. Então eu aperto a barra de espaço, clico e arrasto, e aí eu consigo movimentar a minha tela. Do jeito que eu configurei, essa mesma informação está aqui no botão. Então eu aperto esse primeiro botão, clico e arrasto. Então notem, eu já inutilizei um movimento de ter que ir até o teclado para fazer essa movimentação da tela. Então isso é uma coisa que ajuda bastante. Deixa eu abrir aqui de novo as preferências. Depois disso, eu tenho aqui, eu coloquei no botão de cima, que é esse botão, parece um botão só, mas são dois aqui, tá galera? O botão de cima eu configurei como sendo o clique direito. Então toda vez que eu quero, por exemplo, mudar o tamanho do pincel, ou mudar o espaçamento do pincel, basta que eu clique então com o botão direito e ele abre para mim essa configuração. Assim como redondez do pincel, assim como posicionamento dessa redondez, enfim. Olha como vai ficando mais fácil, mais intuitivo, e são menos movimentos ao teclado, menos atalhos ao teclado. E o que que isso muda? Pensa que se a cada vez que você vai ao teclado para fazer um atalho, você demora em um segundo, cara, põe isso em oito horas de trabalho e veja o quanto isso vai facilitar o seu processo, o seu dia a dia. Então acaba que interfere até na sua produtividade. Eu hoje não consigo ficar sem o monitor ou sem a mesa justamente por conta de ter essa facilidade. Eu acabo perdendo muito tempo tendo que lembrar os atalhos que eu já não utilizava mais por conta de estar habituado aí com o monitor. Então fica muito mais fácil. Voltando aqui para as configurações, eu tenho também a possibilidade de configurar a sensibilidade da ponta. Que isso é uma coisa que num primeiro momento a gente não sabe ainda como vai trabalhar e tal. E isso é bem particular, assim. É de cada pessoa como gosta de trabalhar mais forte ou de trabalhar mais leve, né? Então aqui tem como a gente trabalhar a sensibilidade da caneta em cima do monitor. Eu quero mais firme e essa barra aqui está mostrando para mim como está a pressão atual. Então notem que se eu dou um clique... Deixa eu fazer isso dentro do painel que fica mais fácil. Se eu dou um clique, eu preciso de mais força para chegar até o máximo. Quando eu trabalho mais suave, qualquer coisa já chega no máximo lá. Então isso é uma questão de você vai acabar se adaptando a esse processo. Eu gosto de trabalhar mais ou menos aqui no meio, que inclusive é o padrão que vem do software e você pode mudar isso a qualquer momento. Outra coisa legal é que aqui a gente tem um gráfico de adaptação onde você pode fazer os traços aqui, ó. Fala lá, eu quero um pouco mais firme. Ah, um pouco mais suave. Eu quero ter que fazer mais força para a coisa acontecer. E aí você chega no nível exato que você quer. Dando ok aqui, ó. Ele já vai salvar essa preferência para você e já fica configurado dessa forma. Outra coisa legal é a distância do clique duplo. Porque algumas pessoas gostam de configurar o clique duplo no botão. Isso é super possível, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Tirando o deslocar e rolar, eu poderia aqui ir lá em cliques e colocar lá, clique duplo. Porém, eu gosto de dar o clique mesmo. Então qual é a distância que eu quero entre os cliques para que ele reconheça isso como clique duplo. Então eu posso também configurar essa informação. Nesse monitor, né? Na Cintiq 16, a gente tem a possibilidade de trabalhar a sensibilidade à inclinação também. Então uma sensibilidade mais alta, uma sensibilidade normal. Eu também gosto de deixar no meio aqui. E eu gosto de trabalhar dessa forma. Então eu posso salvar isso e deixar isso salvo para qualquer momento. Eu poder, trocando de estação de trabalho ou indo para algum lugar, para o estúdio de um amigo. Às vezes, na fotografia, a gente tem muito disso de ir para um estúdio alugado. E aí, às vezes, eu chego lá, eu só baixo essa configuração e começo a utilizar. Outro recurso interessante é a possibilidade que você tem de criar atalhos e colocar isso pela tela, né? Então um recurso que eu gosto bastante é o menu radial. O que acontece? Dentro do menu radial, você pode configurar ações como, por exemplo, salvar, um passo atrás, que seria o undo, um passo à frente, enfim. Situações que você pode, inclusive, configurar da maneira como você quiser. Ferramentas do próprio Photoshop. Eu quero que ligue o pincel. Eu quero que... Uma ferramenta específica, enfim. Então eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Então eu vou sair aqui. Vamos supor que ele esteja trabalhando no Photoshop. E eu queira, por exemplo, salvar. Eu já deixei um painelzinho de atalhos aqui, mas entre eles eu tenho o menu radial. O menu radial é esse cara. Onde eu posso, por exemplo, colocar a paleta de pincéis, salvar, tabulação, um passo atrás, um passo à frente. Eu posso alternar monitor. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta também. Eu posso trabalhar com um monitor interativo, né? A Cintiq 16 e mais um monitor que eu já tenho no meu computador. Pode, inclusive, você pode pedir para alternar o cursor, né? A caneta, por entre esses monitores. Você pode fazer e você pode deixar habilitado aqui dentro de um espaço aqui do menu radial. Enfim, isso tudo é extremamente configurável. Eu posso deixar isso fixo, né? Eu posso falar, eu quero que ele fique aqui enquanto estou trabalhando. Eu posso acessar os atalhos. Eu posso deixar isso que ele vai e volte, né? Então, por exemplo, eu posso fechar. Se eu quiser abrir de novo, eu abro e aí ele fica totalmente configurável aí de novo. Eu tenho aqui a chavinha para que eu possa abrir as preferências e possa configurar diferente. Então, vamos supor que na opção aqui do menu radial, eu queira trocar, por exemplo, esse item que seria a paleta de pincéis. Pincéis, eu quero que seja, sei lá, uma função específica do teclado ou posso até habilitar uma configuração por atalho, sei lá, o Ctrl Shift Alt E, né? Que é uma coisa que quem trabalha com Photoshop usa bastante. Eu posso fazer esse atalho como se fosse uma ação dentro dos atalhos aqui do menu radial. Então, isso vai facilitando e vai te ajudando, te dando cada vez mais agilidade no processo. Bom, galera, essa é só alguma das configurações que a Sintiq vai trazer para você. Você tem muito mais coisa que você pode ir personalizando para trazer agilidade no seu processo, no seu dia a dia. E posso te garantir que você adquirindo uma mesa como essa vai facilitar muito. Hoje em dia que a gente tem esse lance de ter que ter os jobs cada vez mais para ontem, tenho certeza que você vai conseguir muito mais agilidade no seu dia a dia, nas suas entregas e nos seus processos. Qualquer coisa que você precise, qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar o seu comentário. Esse e mais alguns produtos da Wacom vão estar disponíveis ali na descrição do vídeo. Dê o seu joinha aí, dê a sua curtida. E é isso aí, valeu, obrigado, até a próxima.